Ode Triunfal, de Álvaro de Campos À dolorosa luz das grandes lâmpadas elétricas da fábrica, Tenho febre e escrevo. Escrevo rangendo os dentes, Fera, para a beleza disto, Para a beleza disto totalmente desconhecida dos antigos. Ó rodas, ó engrenagens, Eterno, Forte espasmo retido dos maquinismos em fúria, Em fúria fora e dentro de mim, Por todos os meus nervos dissecados fora, Por todas as papilas fora de tudo com que eu sinto. Tenho os lábios secos, Ó grandes ruídos modernos, De vos ouvir demasiadamente de perto, E arde-me a cabeça de vos querer cantar Com um excesso de expressão, De todas as minhas sensações, Com um excesso contemporâneo de vós, Ó máquinas. Em febre e olhando os motores, Como a uma natureza tropical, Grandes trópicos humanos de ferro e fogo e força, Canto e canto o presente, E também o passado e o futuro. Porque o presente é todo o passado e todo o futuro, E há Platão e Virgílio dentro das máquinas e das luzes elétricas, Só porque houve outrora e foram humanos, Virgílio e Platão, E pedaços do Alexandre Magno do século talvez cinquenta, Átomos que hão de ir ter febre para o cérebro do Hésquilo do século cem, Andam por estas correias de transmissão, E por estes êmbolos e por estes volantes, Rugindo, rangendo, Siciando, Estrugindo, Ferreando, Fazendo-me um excesso de carícias ao corpo, Numa só carícia à alma. Ah, poder exprimir-me todo como um motor se exprime, Ser completo como uma máquina, Poder ir na vida triunfante como um automóvel último modelo, Poder ao menos penetrar-me fisicamente de tudo isto, Rasgar-me todo, Abrir-me completamente, Tornar-me pacento a todos os perfumes de óleos e calores e carvões Desta flora estupenda, Negra, Artificial E insaciável. Amo-vos a todos, A tudo como uma fera, Amo-vos carnivoramente, Pervertidamente e enroscando a minha vista em vós, Ó coisas grandes, banais, úteis, inúteis, Ó coisas todas modernas, Ó minhas contemporâneas, Forma atual e próxima do sistema imediato do universo, Nova revelação metálica e dinâmica de Deus, Ó fábricas, Ó laboratórios, Ó music halls, Ó luna parques, Ó coraçados, Ó pontes, Ó docas flutuantes, Na minha mente turbulenta e encandescida, Possuo-vos como a uma mulher bela, Completamente vos possuo como a uma mulher bela que não se ama, Que se encontra casualmente e se acha interessantíssima. Na nora do quintal da minha casa, O burro anda à roda, Anda à roda, E o mistério do mundo é do tamanho disto, Limpa o suor com o braço, Trabalhador descontente, A luz do sol abafa o silêncio das esferas, E havemos todos de morrer, Ó pinheirais sombrios ao crepúsculo, Pinheirais onde a minha infância era outra coisa, Do que eu sou hoje. Mas... Ah, outra vez a raiva mecânica constante, Outra vez a obsessão movimentada dos ônibus, E outra vez a fúria de estar indo ao mesmo tempo, Dentro de todos os comboios de todas as partes do mundo, De estar dizendo adeus de bordo de todos os navios, Que a estas horas estão levantando ferro, Ou afastando-se das docas. Ó ferro, Ó aço, Ó alumínio, Ó chapas de ferro ondulado, Ó cais, Ó portos, Ó comboios, Ó guindastes, Ó rebocadores, É lá, Grandes desastres de comboios, É lá, Desabamentos de galerias de minas, É lá, Naufrágios deliciosos dos grandes transatlânticos, É lá, Ó revoluções aqui, Ali e acolá, Alterações de constituições, Guerras, Tratados, Invasões, Ruído, Injustiças, Violências, E talvez para breve o fim, A grande invasão dos bárbaros amarelos pela Europa, E outro sol no novo horizonte, Que importa tudo isto? Mas que importa tudo isto ao fúlgido e rubro ruído contemporâneo, Ao ruído cruel e delicioso da civilização de hoje? Tudo isso apaga tudo, Salvo o momento, O momento de tronco nu e quente como um fogueiro, O momento estridentemente ruidoso e mecânico, O momento dinâmico, Passagem de todas as bacantes do ferro e do bronze e da bebedeira dos metais. Ei a comboios, Ei a pontes, Ei a hotéis à hora do jantar, Ei a aparelhos de todas as espécies, Férreos, Brutos, Mínimos, Instrumentos de precisão, Aparelhos de triturar, De cavar, Engenhos, Brocas, Máquinas rotativas, Ei a, Ei a, Ei a, Ei a eletricidade, Nervos doentes da matéria, Ei a telegrafia sem fios, Simpatia metálica do inconsciente, Ei a túneis, Ei a canais, Panamá, Kiel, Suez, Ei a todo o passado dentro do presente, Ei a todo o futuro já dentro de nós, Ei a, Ei a, Ei a, Ei a, Ei a, Frutos de ferro e útil da árvore fábrica cosmopolita, Ei a, Ei a, Ei a, Ei a, Nem sei que existo para dentro, Giro, Rodeio, Engenho-me, Engatam-me em todos os comboios, Issam-me em todos os cais, Giro dentro das hélices de todos os navios, Ei a, Ei a, Ei a, Ei a, Ei a, Sou o calor mecânico e a eletricidade, Ei a, E os rails e as casas de máquinas e a Europa, Ei a, Ei a, Urra, Por mim tudo e tudo máquinas a trabalhar, Ei a, Galgar com tudo por cima de tudo, Hupla, 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 Ela, Eh ho, Oh ho 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 ho, Ah, não serei eu toda a gente e toda a parte.